O terceiro alimento que pode estar piorando os sintomas da menopausa, que piora os sintomas da menopausa, esse alimento eu quero que você preste muita atenção, é a farinha de trigo. Por que que a farinha de trigo, e eu já trago em questão a farinha de trigo branca, é ruim para você adotar na menopausa? Além da menopausa, tudo que eu vou falar se estende para qualquer fase da mulher, que você pode estar tendo muito antes da menopausa. E na menopausa, considerando que você é como se o seu copo fosse enchendo, já vinha ruim, porque você já vinha adotando a farinha de trigo branca e de repente só piora. Por que que fica muito pior? E a farinha de trigo, começando pelo peso, ela acumula gordura facilmente, a farinha de trigo branca? Sem dúvida nenhuma, a farinha de trigo branca acumula gordura, por que? É absorvida rapidamente, faz pico de insulina, a insulina faz acúmulo de gordura e impede queima de gordura. Então, a farinha, por si só, ela já te engorda. Então, por que? Porque ela tem amido, que é o carboidrato, ou seja, é um carboidrato que faz pico, que tem alto índice glicêmico. Só que, além do carboidrato, a farinha branca, o que que ela traz mais de ruim ainda? É uma dupla. Ela é o alimento que ela tem o carboidrato e ela tem uma outra coisa que eu quero que fique bem claro pra você. O glúten. O que que o glúten é? O glúten é uma proteína, são dois tipos de proteínas que tem no glúten e essa proteína, ela é uma novidade no nosso corpo. Ou seja, o corpo não reconhece essa proteína da forma que deveria reconhecer. Só que qual que é o problema do glúten e do amido? Da farinha de branca como um todo? Ela tá no nosso dia a dia. Eu digo que a farinha de trigo, ela tem várias facetas. Ela tem cara de hambúrguer, ela tem cara de massa, ela tem cara de pizza, ela tem cara de esfirra. Que mais, é? De quibe, de bolo, de torta. Ela tem muita. Você não para pra pensar que é a mesma coisa que você tá comendo. Mas de repente você tem um alimento que é a farinha de trigo branca no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. É uma alta carga desse carboidrato. E é uma alta carga dessa proteína que é o glúten. O que que é o glúten? O glúten é uma proteína, é uma proteína que compõe a farinha de trigo. E tá só no trigo o glúten? Não. Tá no malte da cerveja, também é importante. E alguns alimentos, se você não prestar atenção na compra, como a farinha de aveia, ela pode vir sim contaminada com glúten. Porque usam a mesma maquinária pra trabalhar esse tipo de macronutriente. Então é importante se você pensa em excluir o glúten, em retirar, em analisar lá se realmente a aveia tá com exclusão desse macronutriente. Mas o que mais? Aí vem o glúten. O que que o glúten pode te trazer de prejuízo? Pode te trazer inchaço. Vamos lá. Dor de cabeça, fadiga, cansaço, falta de concentração, falta de memória. Pode despertar ansiedade, depressão, irritabilidade, dores articulares, fibromialgia, estufamento de barriga, intestino preso. Um inchaço, dor na perna. Todos esses sintomas podem ser do glúten. E todos esses sintomas também, a maioria, ou aparecem ou pioram na menopausa. Se você tá tendo esses sintomas, coloca aqui, mentora, eu tenho parte desses sintomas. Ou eu já tinha, ou estou tendo agora, ou eles pioraram na menopausa. Porque, independentemente da questão hormonal, a farinha de trigo estarta todos esses sintomas que eu listei aqui pra vocês. E não é pouco.